Olá meus alunos, estamos aqui pela M&M Mapas e Memorização, tema de hoje Direito Penal STF. Vamos estudar o informativo 936 e o 937. Qual a julgada relevante no tema Direito Penal no informativo 937 do STF. Vamos ao julgado deste informativo. Bom pessoal, o que o STF decidiu no informativo 937 Direito Penal para o STF? O crime de lavagem de dinheiro, analisando um delito de lavar dinheiro, para o STF não há consunção entre corrupção passiva e lavagem. Não há consunção entre corrupção passiva e lavagem quando a propina é recebida no exterior por meio de um offshore. Então a propina é recebida no exterior por meio de um offshore. Há uma evidente intenção de ocultar os valores recebidos. Então você tem a independência entre os dois delitos. Então há uma evidente intenção de ocultar os valores recebidos de maneira ilícita. Então não há o que se falar em consunção. Perfeito? Bom, esse foi o julgado relevante, tema de Direito Penal STF, formativo 937. Se você gostou, compartilhe nosso vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.